A quem possa ouvir-me, preste muita atenção Viajem no tempo, sem sair de onde estão Ouçam todas as notas, o compasso é um só A partida é pesada, mas o passo é um só Minha atitude, minha gangue, os meus traços, meu cabelo Minha pele, meu sangue, lhe causam neurose e medo Punk drama é seu drama, pois o team sempre foi maia O meu conceito é de rua, minha raça está na área Baby, 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 toque mais um som de drum Mas é um som de drum, som de drum Baby, 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 toque mais um som de drum Esta noite é a noite, não teme quem adora, é só a noite Enquanto as balas voarem, as sirenes tocarem Eu vou dançar a noite inteira Come on, vem ouvir como é bom Existe nada igual a este som Não há quem impeça, festejar é o que interessa Hey, é melhor assim Pode não ser bom pra você, mas é bem melhor pra mim Sou do tipo um sacundim Bang, bang, to the boogie, the up drum The boogie, the woogie, the woogie, the beat Baby, 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 toque mais um som de drum Mas é um som de drum, som de drum Baby, 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 toque mais um som de drum Diz aí, mano velho, falo sério, estamos de volta Mostrando a nota que se toca, metralhas de cara nova Lino Chris e DJ Dree, sem blá 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 do call Estamos de saco cheio de ouvir A imprensa associa ao rap, a drogas, violência Esquece, pois o que há de pesado aqui É somente batida pesada, caixa batendo na lata Ouçam as vozes dos irmãos Lino Chris, DJ Dree acompanhando o som de drum Então todo mundo com a mão pra cima Enquanto eu aqui vou levando na rima Nessa hora, não há quem fique parado Dançando seu passo dentro do compasso E assim vai até de manhã Hey, cante mais um funk, son Baby, 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 toque mais um som de drum Baby, 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 toque mais um som de drum Baby, 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 toque mais um som de drum Baby, 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 toque mais um som de drum Baby, baby, forえば, efe and um som de drum Baby, baby, toque mais um som de drum Baby, baby, toque mais um som de drum Amém.